Eu escolhi essa foto para falar com vocês, mas essa da foto não sou eu. Essa é a Berta Lutz, cientista reconhecida no mundo inteiro, que teve um papel importante na luta das mulheres pelo direito do voto e também no que diz respeito ao trabalho, direitos civis, educação e acesso à educação de grupos de mulheres segregados, tendo inclusive um projeto que mostrava a necessidade das mulheres indígenas terem acesso à escola. Ela é considerada a pioneira do feminismo no Brasil. Diante da intolerância dos eleitores de um certo candidato e também pela grandeza da sua luta, eu a escolhi para me representar. E venho hoje convidar vocês para estar com a gente no dia 29, às 11 horas, na Esplanada do Teatro Pedro II. Nossa luta é contra o ódio, contra o machismo, o racismo, a homofobia. Vamos juntas gritar, ele não! Muito obrigado! 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 E aí